E isso é tudo que você tem pra me dizer? O que é que você quer que eu diga? Nada. Nada. Você não acredita em mim? Não é isso. O que é, então? Olha, eu vou te tirar daqui, tá? Vou te tirar daqui. Olha, eu vou te tirar daqui. Olha, eu vou te tirar daqui. Olha, eu vou te tirar daqui.